Olá, Tolkien Talkers! Vamos então ver o que o Outubro nos trouxe de novo. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Só deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Foi anunciado pela QMX quanto o Mechanisms, uma nova folhinha de figuras de ação do Senhor dos Anéis. E a primeira delas todas é nada mais nada menos do que o Itch King, o Rei Bruxo. A figura potência de uma população, a Skyfig, que são figuras pequeninas, marca até uma vasta linha de figuras de ação de diversos filmes e séries. Foi também anunciado o segundo concerto de filme do Senhor dos Anéis aí no Brasil. Nos dias 27 e 28 de julho do próximo ano, de 2020, irá acontecer então o concerto do segundo filme do Senhor dos Anéis, As Duas Topes. Será em São Paulo, no ginásio de Iriba Poeira. E agora há aqui uma notícia que é uma pequena curiosidade. Está à venda uma das casas onde Tolkien habitou por mais de 4 milhões de libras. A casa é em Oxford, número 20 da North Moon Road, onde Tolkien viveu entre 1930 e 1947. Pensa-se que foi lá que Tolkien escreveu o Hobbit e onde começou também a trabalhar no Senhor dos Anéis. A casa está à venda por 4 milhões e 575 mil libras. A casa é grande, tem o outro 6 quartos e ainda tem lá uma plaquinha que simboliza que Tolkien viveu lá. É claro que este elevado valor deve-se ao facto de Tolkien ter vivido lá e de ter trabalhado lá na sua obra. E é isso pessoal por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste novo tipo de vídeos onde reunimos várias notícias que vão saindo ao longo do mês. A semana passada saiu o vídeo das notícias de YouTube, mas apenas relacionadas com a série. Por isso é isso pessoal, vocês já sabem. Deixem like no vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais e sigam também as páginas parceiras do canal. Podem comprar livros através dos nossos links da Amazon e também podem subscrever à Amazon Prime Video também através dos nossos links. Todos estes links e também os links para se tornarem padrinhos aqui do canal estão todos na caixa de descrição. Por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.